Vamos ler em Êxodo capítulo 19 versículo 5 e 6 que diz assim a palavra Agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa Vamos orar irmãos Nosso amado Pai, graças te damos pela alegria e a liberdade que nós temos em abrir as escrituras e meditar naquilo que o Senhor tem, nesta porção bendita para esta oportunidade que nós sejamos marcados ó Pai pelo próprio Senhor, pelo teu Espírito Pai interpreta e revela e nos dá sabedoria para compreender o que tu tens dito nas escrituras sagradas para que esta reunião não se constitua apenas mais uma reunião de estudo da tua palavra mas que possamos ó Pai, tocar toda a realidade espiritual que há em Cristo Jesus e nesta noite ó Pai, nesta manhã nós sabemos ó Pai que aquilo que o Senhor tem para nós é para este tempo por isso que o Senhor trouxe também para este tempo aqueles que são teus e precisavam ouvir esta verdade para que esta verdade Pai não seja esquecida, não seja roubada do coração mas que teu Espírito imprima nas mentes e nos corações Pai, repreende toda ação do inimigo que tenta roubar da nossa mente e do nosso coração a tua palavra que essa mensagem, a tua palavra venha cair em terreno preparado para receber a boa semente e que a tua semente ela frutifique e produza 100, 230 mil por um se for da tua vontade porque tu és poderoso para fazer muito além do que nós pedimos e pensamos segundo teu poder que opera eficientemente em nós nas tuas mãos está este tempo Pai e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém queridos irmãos, nós vamos hoje analisar juntos e com bastante cuidado alguns detalhes das implicações no que significa ser um sacerdote real e nação santa uma das coisas que deve em primeiro lugar estar ou devemos ter em primeiro lugar é uma profunda convicção da nossa filiação o sacerdócio ele e a filiação são duas linhas inseparáveis que percorre desde Gênesis até Apocalipse já nós vamos ver alguns textos que vai mostrar isso às vezes nós pensamos que o sacerdócio está envolvido tão apenas para os homens mas quando fala sacerdócio está envolvendo homens e mulheres claro que depois especificamente o Espírito Santo teve todo o cuidado em relatar nas próprias escrituras quais são as funções do sacerdote do sacerdote o homem e do sacerdote a mulher também porque são sacerdócio está aqui de todos os santos estão todos os que creram que foram feitos filhos de Deus são sacerdotes sacerdotes é aqueles que ministram na casa de Deus irmãos e casa de Deus não é este templo isso aqui não é casa de Deus aqui é um templo onde a casa de Deus se reúne nós somos casa de Deus Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6 verso 19 1 Coríntios 3,16 e 17 porventura não sabeis que o vosso corpo é santuário é casa de Deus que o Espírito de Deus habita em vocês que vocês não são de vós mesmos então nós somos a casa de Deus esse local aqui é onde nós a igreja se reúne mas cada um de nós é um sacerdócio santo se nós nascemos de novo o primeiro aspecto deve ser filiação então nós temos que ter uma profunda convicção da nossa regeneração que somos filhos de Deus em Cristo Jesus que nascemos de novo segundo a palavra de Deus ela relata para nós Tiago 1,18 vai dizer que segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade então tudo que está escrito nas escrituras naquilo que concerne a obra consumada de Cristo na cruz o Espírito Santo vai pegar vai pegar aquelas realidades da palavra e vai trazer para nós e torná-la realidades espirituais porque então nós temos uma experiência como dissemos no domingo à noite que Manassés ele foi o pior dos piores pecador mas quando Deus começou a afligir ele buscou clamou ao Deus de seus pais ele não conhecia o Deus da sua experiência ele clamou ao Deus dos seus pais então nós temos que tomar muito cuidado às vezes em clamar a um Deus que seja o Deus do irmão o Deus que o irmão lá serve não tem que ser o meu pai o meu Deus eu sirvo o meu Senhor Jesus não o Deus do irmão se cremos nós estamos ligados ao cabeça que é Cristo Jesus ele é o sumo sacerdote eterno irmãos como um filho de Deus vai deixar de ser um sacerdócio real sendo que o sacerdote eterno sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque que é o nosso Senhor Jesus veio para dentro de nós então a nossa função se Cristo é o sacerdote é o sumo sacerdote eterno nós somos em realidade espiritual sacerdócio do Senhor que ministramos ao Pai nesse versículo que acabamos de ler aqui era uma promessa é uma intenção original do Senhor se diligentemente ouvir-des a minha voz e guardar-des aqui guardar no hebraico tem uma raiz que significa que a obedecer a minha voz reter a palavra guardar a palavra significa que ele nos dá habilidade a capacidade para obedecermos agora aqui se a palavra se diligentemente ouvir-des a minha voz claro que uma palavra que seja antagônica aqui é negligência tem pessoas que infelizmente irmãos não vão para a palavra passa a semana inteira sem abrir as escrituras sagradas e quando lê as escrituras talvez é por um simples desencargo de consciência mas quando vamos abrir as escrituras uma dica para vocês procure encontrar o sumo sacerdote o Senhor Jesus Cristo ele está em todas as entrelinhas nós vamos ser muito enriquecidos seremos tocados pelo Senhor então ele vai nos habilitar vai nos preparar para o serviço porque que a igreja hoje ela está tão deficiente e cada dia ela está piorando mais irmãos Deus o Pai ele está procurando os sacerdotes na sua igreja mas os sacerdotes não tem respondido a ele estão me compreendendo irmãos? então cada um vive do jeito que quer faz o que quer age da maneira que está nos seus próprios pensamentos da sua alma que às vezes não foi tratado é corrompido vivam a vida totalmente marasmenta sem compromisso com ele se nós não tivermos compromisso com o Senhor em primeiro lugar devemos antes de tudo ministrar a ele se nós não ministramos ao Senhor não seremos ministrados por ele e aí nós vamos sofrer 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 irmãos se nós respondêssemos ao Senhor exercêssemos esse ministério que recebemos do Senhor como sacerdotes na casa de Deus o nosso lar seria uma benção o nosso dia a dia o nosso trabalho seria uma benção nós faríamos a diferença irmãos mas infelizmente o povo do Senhor tem negligenciado por isso que há uma exortação do Espírito aqui se diligentemente ouvir diz a minha voz porque ouvir a voz dele nós sabemos que a consagração começa nos ouvidos quando nós ouvimos a voz do Senhor irmãos nós vamos ter uma grande motivação para obedecê-lo quantas pessoas às vezes falam para nós ah eu quero pregar eu quero ir eu quero pregar mas queridos se você lê Marcos capítulo 3 versículo 14 15 o que diz lá Jesus ele diz assim Senhor Jesus chamou o que ele mesmo quis para estar com ele presença dele depois os enviou para pregar ele chamou o que ele mesmo quis então ele está ansioso e deseja nos chamar mas ele não chama muitos de nós embora nós somos sacerdócio santo do Senhor nós estamos falhando muito para com o Senhor irmãos nós não vivemos uma vida de união com ele de intimidade com ele é no lugar secreto que ele vai se revelar a nós primeiro ele nos chama para estar com ele para depois enviar a pregar ele vai comunicar conosco essas verdades no oculto no lugar secreto olha só abra em Mateus lembrando de um texto aqui que é tão precioso Mateus capítulo 10 vamos ver aqui irmãos onde que ele vai falar conosco quero ajudar os irmãos nesse sentido para que os irmãos então possa exercer ou buscar diante do Senhor esta vida de intimidade com ele irmãos olha só aqui o versículo capítulo 10 versículo 27 diz assim a palavra do Senhor olha só o que vos digo Mateus 10 27 o que vos digo as escuras dizeio a plena luz e o que se vos diz ao ouvido proclamai aos eirados você observa aqui irmãos que a nossa função diante do Senhor primeiro você é um ser que pensa versículo 27 diz assim o que vos digo as escuras o que que significa irmãos o que quer dizer escuras intimidade com ele então ele está dizendo o que para nós é na minha intimidade nós somos chamados para uma intimidade com ele estar com ele Marcos 3 14 então o que eu vou dizer para vocês as escuras além do recôndito no lugar secreto vocês poderão dizer a plena luz o que eu vou dizer para vocês no ouvido de vocês vocês proclamam aos eirados mas o nosso problema irmãos é que nós lemos a Bíblia estudamos a Bíblia achamos alguns versículos muito interessantes eu vou fazer um estudo sobre esse versículo que é muito interessante eu li um livro esse livro falou muito comigo eu quero pregar isso não funciona irmãos para nós exercermos o sacerdócio tem que haver uma perfeita união com o nosso Senhor estar com ele para que depois então ele nos envia para poder ministrar e pregar olha aqui dá um pulo aqui em Marcos capítulo 3 vamos ler esses versículos Marcos 3 versículo 14 15 muito interessante a gente atentar para isso porque o nosso sacerdócio começa aos pés do Senhor né Marcos 3 14 15 ele diz assim olha depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele para junto dele para fazer o que? primeiro para ter intimidade o Senhor é amor o amor de Deus está em Cristo ele nos chamou para ele para estar junto dele aí sim então verso 14 então designou 12 para estarem com ele passar tempo com ele para ouvir os ensinamentos dele para receber vida dele e para os enviar a pregar percebe? mas nós nós invertemos a ordem nós queremos sair pregando sem contudo estar aos seus pés muitos infelizmente não tem autoridade de expelir demônios de fazer curas porque não estão com ele irmão lembra no antigo testamento quando Moisés ia estar com o Senhor o Senhor ia na tenda ele subiu no monte ficou lá 40 dias quando Moisés desceu imagina como é que estava a face de Moisés irmãos resplandente glória então ele tinha que colocar aquele véu aquela glória era era uma glória desvanecente mas o ministério do Espírito em nós é uma glória eterna que está em nós nós não mensuramos o que nós temos irmãos você sabe qual foi o resultado disto aqui deles estarem com o Senhor Jesus abra em Atos capítulo 4 versículo 13 quando Pedro trouxe aquele lindo sermão aquela preciosa ministração da palavra veja aqui o que aquele povo tiveram que reconhecer irmãos e Pedro estava lá com o Senhor olha só eu vou ler o versículo 12 para nós pegar o contexto aqui do versículo 13 Atos 4 12 diz assim olha aqui Pedro falando Pedro esteve com o Senhor ao ver perdão 12 e não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos agora olha o versículo 13 ao verem a intrepidez de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados em cultos admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus percebe? Jesus nos chama para nós estar com Ele quando estamos com Ele irmãos nós vamos ter intrepidez ousadia coragem unção nós vamos ter a pregação vamos ter a unção e vamos ter a presença dEle agora quando nós estamos com o Senhor não passamos tempo com Ele nós vamos trazer belíssimas frases passando tempo no celular tempo na internet o que nós vamos pregar para o povo irmãos? nada frase de irmãos do passado queridos nós estamos terceirizando não podemos terceirizar a palavra temos que ir aos pés do Senhor falar Senhor vivifica-nos para que então possamos invocar o teu nome queridos eu penso que o nosso ministério sacerdotal de todos os santos ele é magistral ele é excelente irmãos não existe na face da terra ou neste universo um serviço que prestamos ao Senhor exercendo a nossa função sacerdotal não existe outra função que é incomparável a esta e todos nós somos sacerdócios santos do Senhor irmãos quando você desejar fazer algo para alguém por favor não vai fazer para os mortos em primeiro lugar volte-se volte-se para os santos a igreja de Cristo o santo é o seu próximo é o nu é o pobre é o necessitado é o carente é o faminto é o sedento é a esposa é o filho todos nós precisamos ser ajudados igreja exatamente é isso é ajudar uns aos outros porque os irmãos sofrem humilhações por causa de Cristo então dirije a sua ajuda a eles aos irmãos primeiros da família da fé porque irmãos sacerdócio também ele evoca a gente vai ver aqui hoje que ultrapassa os holocaustos sacrifícios que eram feitos no antigo testamento quando nós exercemos o nosso sacerdócio real primeiro que a igreja não pode exercer o sacerdócio real se ela for uma igreja menina uma igreja que se alimenta de mensagens bíblicas apenas mas não vai aos pés do Senhor para receber vida então uma comunidade de sacerdotes é uma comunidade de intercessores um sacerdócio de amigos amigos que não é amigo por uma amizade filéu mas um amigo do AM do Agapal quando Jesus diz para Judas a que vieste amigo Jesus está dizendo para ele olha ainda que se você me traiu eu te amo você é meu amigo isso é que você escolheu eu não posso me ter filha na sua vontade mas você é meu amigo eu te amo irmãos que lindo é isso irmãos que arrebentou com o coração de Judas então quando nós vivemos irmãos e o Senhor Jesus disse para nós fazermos a diferença recebendo aquele novo mandamento que Ele nos deu de amar uns aos outros quando Ele nos amou nisto todos conhecerão que somos discípulos do Senhor se tivermos amor uns pelos outros nós temos que começar o nosso sacerdócio exercer Ele aqui como igreja de Senhor amando uns aos outros você não tem saudade irmãos quando o irmão não vem na rainha da igreja uma irmã um jovem adolescente eu tenho saudade percebe então queridos um sacerdócio de amigos que se ajudam que estão juntos uma família em que as cargas elas são compartilhadas esse é o nosso sacerdócio que temos que exercer temos que suportar isso uns aos outros irmãos então essa é a comunidade de sacerdócio agora queridos o serviço que fazemos ao Senhor ele é tão maravilhoso porque eu sei que muitos pensam que a nossa realização ela nunca deve estar em nosso serviço mas a nossa realização ela deve estar no Senhor quando a nossa realização for no Senhor o nosso serviço ao Senhor vai trazer muita edificação não apenas para você mas para todos os santos e Jesus Cristo irmãos guarde bem isto aqui ele veio para restaurar a intenção que e o padrão original de Deus para seu sacerdócio qual é esse é uma nação inteira de sacerdotes se diligentemente ouvir diz a minha voz e para ouvir a voz dele irmãos quando você for ler a palavra procura um lugar isolado sem barulho em silêncio porque é ali nas escuras no recôndito que ele vai falar ao seu coração se você diligentemente ouvir o que é diligente ouvir é ter prazer em ouvir a voz do Senhor Senhor fala porque o teu filho ouve escuta hoje está começando um dia então eu preciso de ouvir a tua voz para que o Senhor traga direção para a minha vida para este dia direção como eu como eu devo me comportar com meus irmãos como eu devo falar com meus irmãos como eu devo ao mal meus irmãos o que eu tenho que fazer hoje pai eu estou nas tuas mãos então assim tem que ser queridos eu disse aqui sobre o sacerdócio das mulheres também se é de todos os santos as mulheres estão envolvidas aliás a primeira mulher que exerceu o sacerdócio sabe quem que foi? não foi o homem foi Maria Madalena aquela que o Senhor havia expulsado sete demônios dela vocês se lembram? abra lá em João capítulo 20 versículo 17 aqui irmãos nós vamos ver claramente que Maria Madalena foi a primeira que exerceu o sacerdócio primeiro filiação depois o sacerdócio veja aqui o versículo 17 João 20 verso 17 que diz assim recomendou-lhe Jesus não me detenhas porque ainda não subi para meu pai irmãos aqui vocês já sabem Maria Madalena ela amava tanto o Senhor segundo alguns historiadores diz que ela era uma mulher muito impura e o primeiro encontro que ela teve com um homem puro foi o Senhor Jesus e Jesus expulsou dela sete demônios e ela ficou caída ele saiu e depois a partir daí ela nunca mais deixou de seguir o seu Senhor ela amava tanto o Senhor que mesmo depois de morto ela estava ali no túmulo no túmulo então quando ele ressuscitou ela ficou ali roubaram o corpo do meu Senhor e perguntou para Jesus que ela não conheceu ainda não tinha se revelado a ela ainda pensando que ele fosse um jardineiro Senhor se foi você que roubou o corpo dele ou viu alguém que roubou fala para mim que eu vou buscar e trazer de volta ela amava tanto ele mesmo depois da morte de Jesus Cristo ela estava ali aí o Senhor se revelou a ela chamou Maria irmãos isso é muito lindo também quando chamou Maria as escamas dos olhos foram caiu por terra então ela pôde contemplar o Senhor o nosso chamamento também não é diferente quando Jesus foi ressuscitar Lázaro ele disse assim Lázaro sai para fora porque se Jesus fala sai para fora todos os mortos teriam que sair então é um chamado específico Isaías 43 1 chamei-te pelo teu nome tu és meu o chamado dele é muito especial é um chamado pelo nome quando você foi chamado a crer no Senhor ele chamou pelo teu nome você é meu vem cá sumo sacerdote então aqui os olhos de Maria quando o Senhor Jesus chamou ela de Maria olha só o versículo 16 disse-lhe Jesus Maria ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone que quer dizer mestre recomendou-lhe Jesus não me detenhas porque ainda não subi para meu pai mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes olha que irmãos eu falei eu falei para vocês que é filiação e sacerdócio primeiro subo para meu pai e vosso pai então Jesus aqui chamou os discípulos vai ter com os meus irmãos e diz-lhes subo para meu pai e vosso pai o que que é aqui? filiação e para meu Deus e vosso Deus isso aqui é sacerdócio então Maria Madalena ela exerceu a primeira função sacerdotal foi Maria Madalena percebe? claro que depois o apóstolo Paulo ele vai instruir como deve ser o sacerdócio real dessas mulheres nas escrituras sagradas o que que é exercer o sacerdócio? aquela função que o senhor colocou no seu coração está me compreendendo? hoje nós vamos ter aqui um almoço depois mas para nós almoçarmos tem alguém exercendo o sacerdócio lá servindo os santos quando vocês entraram aqui teve alguém exercendo o sacerdócio entregando para vocês os boletins teve aqui meninos exercendo o sacerdócio louvando cantando tocando seus instrumentos agora agora você já pôs para pensar qual é o seu qual é a sua função onde você pode exercer o seu sacerdócio no corpo de Cristo às vezes isso não acontece irmãos porque nós somos negligentes em ouvir o senhor a realidade que nós não vamos frutificar vamos ficar vindo todos os domingos para a reunião da igreja as quartas-feiras durante a semana toda mas nós exercemos o nosso sacerdócio santo estão me compreendendo? muitos infelizmente ainda não sabem qual é a sua função no corpo de Cristo Jesus irmãos quando ele nos comprou ele não tirou você do inferno e colocou você no céu para você apenas ser salvo muito mais do que isso é muito mais do que isso tem um texto vocês conhecem 2 Coríntios 5,15 e ele morreu por todos para quê? é o propósito para quê? os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e excetou então você vive para quem? para o senhor e antes de crer no senhor você vivia para quem? para o diabo para fazer a vontade do diabo segundo Timóteo 2,25 fala que as pessoas estão nos laços do diabo para cumprir a vontade do diabo e elas pensam que elas são livres que elas fazem o que elas querem não fazem só tem 2 destinos para o ser humano céu e inferno percebem? ainda Deus fala por que haveréis de morrer? escolhe pois a vida ele é o caminho e a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não por ele então aqui irmãos filiação subo para meu pai e também para o vosso pai agora o sacerdócio é para o meu Deus e o vosso Deus isso aqui é muito lindo meus irmãos que coisa linda então há sempre essas duas linhas de ouro que vai percorrer toda a Bíblia filiação e sacerdócio por que? por que filiação? porque nós temos quando nós temos de novo nós temos a vida a natureza e a glória de Deus em nós irmãos Jesus disse na oração sacerdotal pai eu compartilho a tua glória para nós a igreja irmãos o que que a igreja é? gloriosa por que? porque o glorioso mora dentro de nós a igreja é santa por que? porque nós vamos nos esforçar para ser para ser santos? não o santo que habita em nós ele nos santifica para exercermos um sacerdócio real percebe irmãos é tão lindo tão precioso isso sacerdócio tem mais um texto precioso aqui abra lá por favor em Hebreus capítulo 5 isto aqui irmãos ninguém toma esta honra para si ser sacerdócio é para aqueles que ele chamar aqui tem na tipologia aqui no capítulo 5 ele vai mostrar a tipologia que diz assim olha o versículo 1 Hebreus 5 1 porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens irmão presta atenção aqui aqui era na tipologia está se falando lá do sacerdócio levítico para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados irmãos presta atenção que hoje o sacerdócio real é Cristo ele está em nós então nós somos o sacerdócio real então é para nós fomos feitos sacerdotes a favor de quem dos homens a servir uns aos outros porque olha o versículo 4 pois ninguém pois toma esta honra para si mesmo se não quando chamado por Deus como aconteceu com Arão assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar um sacerdote mas o glorificou aquele que ele disse tu és meu filho e eu hoje te gerei está vendo? filiação tu és meu filho e eu hoje te gerei tu és sacerdote para sempre então filiação e sacerdócio essas linhas meus queridos irmãos elas vão percorrer toda a Bíblia nós temos filiação com o Pai somos filhos de Deus e somos sacerdotes de Deus irmãos está assim em todas as escrituras sagradas de Gênesis Apocalipse filiação e sacerdócio filiação e sacerdócio e não pode ser diferente nós temos a vida de Deus a natureza de Deus e a santidade de Deus nós só não temos a deidade dele porque Deus ele não foi criado ele não pode nos criar deuses ele foi ele é Deus então ele não pode criar um outro Deus ele pode criar criaturas e colocar sua natureza dentro de nós a sua vida dentro de nós e a sua glória dentro de nós mas ele é Deus nós somos filhos de Deus porque fomos gerados por Deus nós tivemos uma criação mas para sermos filhos de Deus fomos gerados fomos nascidos de novo quando cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo quando nós morremos ressuscitamos com Cristo Cristo é a nossa vida aí muda de figura então nós somos filhos eternos 1 João 5.13 ele disse assim essas coisas vos tenho dito para que saibais que tendes a vida eterna a vida eterna é ele quem tem um filho tem a vida quem não tem um filho não tem a vida Cristo é a nossa vida então nós temos a vida eterna nossa vida está em união com Cristo a palavra crer em Cristo significa unido a Cristo estamos unidos a Cristo numa união inseparável todo que o Pai me dá vira a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora lembra de João 10.28 e eu lhes dou a vida eterna e eu me dou a eles eu lhes dou a vida eterna estou me doando a vocês para morar dentro de vocês eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão e o versículo 29 ele fala assim aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo meu Pai o que que o Pai deu para o filho irmãos? a igreja eu e você aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar ah queridos semana eu conversei com um cristão ele disse assim estou enfrentando muitas tribulações eu estou tão triste minha alegria sumiu falei meu irmão sabe porque que a tua alegria sumiu? porque você tem alegria mas se a tua alegria está em Cristo a tua alegria seria uma alegria intocável intocável não podemos confundir alegria com tribulação a alegria que é Cristo em nós ela é intocável não importa o que vamos sofrer aqui mas alegria que é Cristo ela é intocável em nós o nosso descanso ele é imperturbável em Cristo irmão acontece o que acontecer percebe? então queridos quantas vezes no antigo testamento os profetas eles profetizaram 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 a respeito de Cristo a palavra fala que eles não profetizavam para eles mesmos até lá em 1 Pedro 1 a partir do versículo 9 até 12 fala que eles indagaram eles perscrutaram sobre a graça a vós outros destinada porque era o Espírito de Cristo que falava através deles então eles profetizavam sem saber o que falavam como Maria como Maria Madalena talvez ela nunca soube que ela estava exercendo ali filiação e sacerdócio vai dizer a meus irmãos que subo para o meu pai e vosso pai filiação para o meu Deus e vosso Deus sacerdócio percebe irmãos? ah queridos nós precisamos ir aos pés do Senhor e clamar a sua misericórdia queridos Ele deu tudo para nós Ele fez tudo por nós vocês se lembram em Atos capítulo 1 quando nosso Senhor estava sendo acendido de repente uma nuvem os encobriu e os discípulos ficavam ali olhando para Ele lembra? lá em Atos 1 mas o que é interessante também irmãos que de repente uma nuvem os encobriu e não viram mais Ele e agora queridos aqueles dois anjos colocaram ali perto dos discípulos porque vocês estão olhando para cima esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar da mesma forma visível todo olho vai ver mas queridos irmãos e Daniel ele vai retratar para nós Jesus chegando na glória esse texto aqui me empolga demais abra lá em Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 irmãos não esqueça desse texto aqui irmãos preciosíssimo como nós devemos nos prostrar aos pés do Senhor então aqui nós vamos ver o Senhor Jesus entrando na glória sendo glorificado olha aqui Daniel capítulo 7 versículo 13 e 14 que diz assim olha Daniel está descrevendo a visão que Deus deu a ele eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha aqui é Jesus estava vindo Jesus vinha não é que ele estava voltando para buscar a sua igreja não é que eis que vinha vinha com as nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias quem este é o ancião de Dias o pai então ele chegou na glória e foi dirigido ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele agora olha o versículo 14 irmãos olha o que Cristo recebeu das mãos do pai foi lhe dado domínio aqui é radar domínio sobre tudo tudo que Deus havia dado para Adão perdeu ele transferiu para Satanás Jesus restituiu tudo foi lhe dado domínio mas era direito dele já por criação ele é o todo poderoso mas ele é um Deus justo um Deus justo e pagou o preço de todas as coisas para restaurar todas as coisas irmãos e nós vamos tratar aqui sobre o eterno propósito do pai oportunamente então foi lhe dado domínio e o que mais? e glória mas ele não é o rei da glória quem que recebeu isso aqui? é Jesus o homem corporativo o novo homem ele recebeu domínio e recebeu o que mais? e glória e o reino para que os povos nações e homens de todas as línguas o servissem serviço o que? sacerdócio o serviço e o seu domínio agora sim porque ele comprou é domínio eterno que não passará não vai passar mais o domínio de Cristo e o seu reino jamais será destruído jamais terá fim olha tudo que ele recebeu irmãos agora você sabe o que ele fez com tudo isso? olha o versículo 27 do mesmo capítulo 7 o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do altíssimo e o seu reino será reino eterno todos os domínios o servirão e lhe obedecerão oh meu irmão olha o que nós somos nele que recebemos de Cristo ai como eu vejo alguns crentes miseráveis aí murmurando reclamando eu tenho vontade de dar palmada na bunda deles como é que pode irmão? como que pode? está vendo irmãos? e nós temos sido tão falhos em exercermos nosso sacerdócio para com os irmãos lá no nosso lar queridos como a igreja é superficial mas o problema não está no pai está em nós e se você e eu nós não fizermos o pai levantará um povo novo que irá realizar que irá fazer toda a sua vontade então vamos aqui irmãos ver mais alguns detalhes caminhar um pouquinho bem devagarinho para nós então aprendermos algo da nossa função como sacerdote vivimos uma vida vazia e fútil éramos escravos de nossas paixões andávamos num caminho de escuridão agora somos novas criaturas em Cristo e fomos gerados pela palavra Deus nos regenerou não para que fôssemos tirados apenas do inferno mas para uma finalidade específica conforme está escrito aqui em Apocalipse 1 versículo 6 que diz assim e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos queridos olha que interessante aqui versículo 5 fala aquele que nos ama pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados não apenas isso e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai está vendo aqui Deus sacerdotes porque que apareceu Deus primeiro aqui depois Pai porque primeiro aqui se é sacerdote sacerdócio nosso é a Deus mas nós somos filhos estão me compreendendo irmãos sacerdócio Deus mas nós somos filhos nós somos sacerdotes de Deus mas esse Deus que é Deus é o nosso Pai que coisa mais linda queridos as escrituras ela é o nosso mestre nós não somos um mestre nas escrituras nós temos que aprender aos pés de Cristo a sua palavra nós vamos ficar sempre esses crentes domingueiros irmãos esses crentes sem vida esses crentes que misericórdia danojo preguiçosos irmãos a motivação da maioria do povo evangélico é para as coisas dessa terra e como nós que temos um Deus que é Pai nós temos que cuidar das coisas do Pai Jesus ele veio cuidar das coisas do seu Pai e nós queremos cuidar das nossas coisas mas que coisa que nós temos nós não somos de nós mesmos porque foste os comprados por preço agora glorificai a Deus no vosso corpo nós não nos pertencemos mais pertencemos a Ele quando nós falamos assim muitos até falam entreguei minha vida ao Senhor ah, será que entregou mesmo? entrega a vida ao Senhor Senhor faz-me de mim o que Tu quiseres eis-me aqui Senhor ele chamou eis-me aqui Senhor isso é muito interessante irmãos e nos constituiu reino sacerdotes para Deus e Pai eu disse para vocês aqui que há duas linhas que percorrem todas as escrituras sagradas filiação e sacerdócio lembra quando Paulo escreveu aos Efésios 1 versículo 3 o que que está escrito ali? Paulo escreveu assim bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo percebe? então sacerdócio e filiação bendito Deus e Pai se você Efésios 1 17 como é que ele fez aquela oração para os Efésios? lembra lá? para que o Deus de nosso Jesus Cristo o Pai da Glória Deus nosso Jesus Cristo o Pai da Glória ele é Deus ele é o Pai da Glória né? Efésios 2 15 Paulo vai mostrar isso também lá em Efésios 4 6 da mesma forma então ele não vai mudar a sua maneira agora queridos sacerdócio deixa eu explicar para vocês entenderem melhor prestem atenção olhe bem para mim aqui queridos Jesus Cristo ele é apresentado em todas as escrituras como em quatro faces ele é Deus ele é homem ele é servo e ele é rei rei muito bem sacerdócio envolve a questão do serviço lembra de Marcos 10 45 o filho do homem veio não para ser servido mas para servir e dar a sua vida e resgate por muito ele é o servo com S maiúsculo onde habita este servo? onde que ele habita hoje? se você creu estou crucificado com Cristo vivo no Amazon mas Cristo vive em mim então dentro do nosso interior habita o servo o servo o que o servo faz irmão? serve irmãos o nosso serviço ao Senhor como sumo sacerdote começa aqui e lá na glória não vai ser diferente você acha que Jesus está na glória quando ele for nos receber você acha que ele vai deixar de ser servo? abra em Lucas capítulo 12 versículo 37 Lucas 12 vamos ler aqui o versículo 37 veja aqui que ele vai continuar sendo aquele servo olha que irmãos que coisa mais preciosa verso 37 diz assim a palavra Lucas 12 37 Jesus ele está dizendo aqui bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier os encontre vigilantes agora não para tem ponto e vírgula que continua o versículo em verdade vos afirmo que ele o servo há de singir-se dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se o servirá ele nunca vai deixar de ser servo e nós vamos deixar de ser servo? não na glória também nós vamos servir ao Senhor com cânticos louvores adoração tudo isso é sacerdócio ao Senhor é ministrar ao Senhor irmãos a igreja não pode perder isso é isso de vista irmãos senão ela se torna uma igreja religiosa prostituta desafinada com a vontade do Senhor e porque ela se reúne todos os domingos ela pensa que estão fazendo tudo correto mas não está tem uma liturgia estabelecida pelo homem nós temos que agir assim no culto tem que ser dessa forma então a pessoa ela reprime o espírito na vida dos irmãos se torna uma igreja amorfa uma igreja sem vida uma igreja de gente com cara amarrada não avança no Senhor precisa da vida do espírito trabalhar em cada irmão ali no louvor na adoração na oração na pregação da palavra para que então nós possamos exercer o nosso sacerdócio primeiro na reunião da igreja depois no nosso lar e assim no nosso trabalho e etc, etc mas nós precisamos irmãos de exercer esse serviço esse serviço ao Senhor e esse serviço aqui irmãos guarde bem isso ele é tão elevado mas ele é tão elevado que não pode haver outro mais elevado do que esse servir ao nosso amado Senhor porque o espírito do servo habita em nós como que nós não somos servos a não ser que nós não somos nascidos de novo percebe irmãos queridos serviço esse serviço aqui irmãos o serviço de querubim de serafim de arcanjo não é mais elevado do que o serviço dos santos e nós estamos procrastinando mas por que irmãos nós não respondemos ao Senhor somos negligentes ah meus irmãos como nós precisamos de entender Apocalipse 21 7 lembra lá Apocalipse 21 7 aquele versículo era tão maravilhoso ele diz assim olha Apocalipse 21 verso 7 irmãos nós precisamos de sair da superficialidade e andar e nadar em águas profundas com o nosso amado Senhor ele disse assim olha Apocalipse 21 versículo 7 o vencedor a palavra vencedor quem é? o maduro e aquele que o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus o nosso sacerdote ele me será filho está vendo aqui sacerdote e filiação não pode separar o vencedor herdará estas coisas eu e eu lhe serei Deus ele me será filho nós servimos aquele que é o nosso pai também como sacerdotes então esses servos aqui são filhos que maravilha irmãos fazendo o que? cuidando dos negócios do nosso pai Abraim Apocalipse 22 versículo 3 presta atenção aqui irmãos e o nosso serviço lá na glória aqui claro da consumação falando da nova Jerusalém olha o versículo 3 22 3 nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos o servirão Jesus ele vai deixar de ser servo lá na glória? não se nós somos servos dele vamos deixar de ser servos? não está tão claro que os seus servos o servirão contemplarão a sua face e na sua fonte está o nome dele queridos contemplar você tem contemplado o Senhor? o que é contemplar o Senhor irmãos? é você meditar buscar a face dele o que é buscar a face? presença dele ele já está em nós mas muitos não desfrutam da presença dele em nós buscar o Salmo 34 vai dizer o seguinte contemplai-o e sereis iluminados nós carecemos dessa iluminação então queridos graças ao Senhor que ele nos constituiu reino e sacerdócio que coisa linda vamos avançar então somos templo do Espírito o Santo dos Santos onde a glória de Deus se manifesta ou onde a glória de Deus assiste é no Santo dos Santos onde é o Santo dos Santos hoje? ah Senhor nós entramos na tua presença para com isso irmãos onde está a presença dele? abra lá bem rapidamente 1 Coríntios 3 verso 16 e 17 1 Coríntios 3 versículo 16 e 17 eu fico assim muito triste quando eu vejo uma pessoa falar dessa maneira ah Senhor nós estamos entrando na tua presença meu Deus aí depois sai da presença dele né? olha o que a palavra fala aqui não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em dentro de vós se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é santo é sagrado onde que Deus habita irmãos? então temos que aproximar da presença dele ele está em nós nós estamos ligados a Cristo ele é o cabeça nós somos o corpo então precisamos verdadeiramente saber que é no santo dos santos que é o nosso espírito onde esta glória se manifesta a intenção original de Deus é que todos os seus filhos fossem sacerdotes não apenas um pouco os escolhidos Deus sempre quis uma nação santa que anunciaria sua glória a toda a criação pois toda a terra é dele essa seria uma nação entre as nações para mostrar ao mundo como seria viver para o Deus verdadeiro isto é porque Deus sempre pensa corporativamente mesmo quando ele chama indivíduos é sempre em relação ao corporativo Abraão foi um indivíduo chamado por Deus mas dentro desse homem estava uma nação inteira é por isso que está escrito em Gênesis 1.26 a parte A também disse Deus façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança façamos um homem conforme a nossa imagem um corporativismo a trindade Jesus ganhou Jesus tem a natureza teantrópica ele é Deus e é homem percebe? mas a trindade é corporativa lindo irmãos então a trindade vem para dentro de nós João 14.23 nós conhecemos aquele texto se alguém me ama guardará obedecerá a minha palavra meu pai o amará viremos para ele pai, filho e espírito e faremos nele morada irmãos nós temos que ter essa consciência que nós somos morada do pai morada do filho morada do espírito o que você quer mais? que riqueza você quer mais nessa vida do que isso irmão? agora se você não tem essa revisão essa revelação você vai querer usar Deus para os seus interesses pessoais nesse mundo ah abençoa que eu compro uma fazenda ah pai abençoa que eu compro não isso é consequência de um serviço a ele ele sabe das suas necessidades ele não veio para suprir os nossos desejos veio para suprir as nossas necessidades Filipenses 4,19 e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades ele vai suprir todas elas e isto é maravilhoso vamos avançar somos um reino não apenas porque Cristo reina sobre nós mas porque participamos do seu reinado irmãos presidente da república você não pode participar do reinado dele mas do reinado do pai nós somos participantes Lucas 12,32 diz assim a palavra não temais o pequenino rebanho porque foi do agrado do pai dar-vos o seu reino lembra? e lá em Lucas 17 versículo 21 o reino de Deus não está lá que é lá não vem com visível aparência o reino de Deus está dentro de vós ele compartilhou o seu reino conosco tudo que é dele é nosso agora irmãos o que que é nosso que é dele? só tem uma coisa os nossos pecados puxa vida entende o que é comunhão irmãos? Jesus disse assim tudo que meu pai tem é meu as coisas que meu pai tem são minhas as minhas coisas são deles agora nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo eu não quero mais nada só quero a ele porque Paulo fala que Cristo é tudo Cristo é tudo não precisamos de mais nada temos livre acesso a ele pois somos uma raça de sacerdotes sacerdotes reais os sacerdotes são ministros Deus no passado queria que todo o seu povo como uma nação queria o seu povo como uma nação de ministros esse era o alvo de Deus e o plano para a nação de Israel vamos ver como Israel respondeu ao chamamento de Deus uma vez que Deus queria que todos fossem sacerdotes é claro que ele queria se aproximar e se comunicar com todos eles não somente com Moisés tragicamente vemos que o povo temeu e não quis a responsabilidade do ministério a Deus e nesse versículo aqui irmãos é a origem eu penso eu segundo o meu entendimento do clericalismo de pastores de um monte de coisa porque o povo não quis ouvir o Senhor diretamente mas queria terceirizar olha o que está escrito aqui em Êxodo 20 versículo 19 disseram a Moisés fala-nos tu e te ouviremos porém não fale Deus conosco para que não morramos Moisés nós queremos ouvir a voz de Deus é tão bom você vai lá você fala com Deus nós vamos te ouvir e vamos fazer mas que não fale Deus conosco e assim são muitos irmãos ah queridos que tristeza isso não é gostoso você ter o falar de Deus diretamente no seu coração um falar doce mas as pessoas não querem esse compromisso com o Senhor ministrar o Senhor ministrar o coração do Pai está na presença dele ouvir a voz dele não que é terceirizar vive pelos outros irmãos nós somos filhos aquilo que o Pai mais deseja é se revelar a nós ele se revela a nós pela sua palavra ah irmãos nós temos que tirar os nossos atavios se você ler depois Êxodo 33 3 de 1 a 6 Deus pede para aquele povo tirar os seus atavios que são esses atavios seus brincos suas belezas seus maus hábitos a sua conduta totalmente errada tire isso de vocês vocês aprenderam muito lá vocês trouxeram esses atavios de lá do Egito agora deixe os atavios deixa eu colocar em vocês uma nova realidade formar o meu filho dentro de vocês eu amo vocês eles são meus filhos mas eles não queriam irmãos não adianta irmãos você querer ouvir a voz do Senhor e viver uma vida mesclada com o mundo você não vai ter o falar do Senhor lembra de Ló Ló então os pastores de Abrão e Ló estavam brigando por causa do seu gado e Abrão disse o seguinte tomou uma resolução Ló escolhe para qual lado você deseja tomar se você for para a direita eu vou para a esquerda se for para o sul eu vou para o norte então Ló olhou e viu aquelas campinas aquelas pastagens bonitas e falou aqui é um lugar bom para colocar o meu gado e foi colocando seus gados de repente ele estava dentro de Sodoma e Gomorra e Abrão foi para Hebron interessante irmãos que por aquela maldade daquele povo ali aquela sodomia que havia naquela cidade como que Ló e Pedro vai dizer na sua segunda carta que ele era um homem justo que ele ficava afligido ele afligia a sua alma pelo modo pervertido daquele povo ele sofria demais com aquilo talvez igual muito de nós aqui ah Senhor volta esse mundo só nos traz aflição quanta prostituição quantas coisas terríveis quanta corrupção no coração do homem mas irmãos se você não vive uma vida separada você não vai ter a voz do Senhor porque que quando Deus diz que iria destruir Sodoma e Gomorra ele não foi falar com Ló com quem que ele foi falar foi falar com Abraão na tenda Gênesis de 18 ocultarei que eu vou fazer ao meu amigo Abraão revelou Abraão e falou Abraão vai lá tira Ló e a sua família de lá que eu vou destruir aquela cidade então aqui tem um princípio muito interessante irmãos se nós não vivermos uma vida separada do mundo para o Senhor santificação nós não vamos ter a voz do Senhor mas são filhos são filhos vamos sofrer afligir a alma sim mas não vamos ter o falar de Deus se não temos o falar dele como que vamos exercer o nosso sacerdócio aqui na face da terra não tem possibilidade por isso que a igreja de Cristo a igreja verdadeira de Cristo é uma igreja fria porque não amo o Senhor se não amo o Senhor não vai amar os irmãos começa a criar regras mandamentos doutrinas o Senhor não quer nada disso irmãos nós temos a doutrina que é Cristo ele disse assim Mateus 11 aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas em Salmos 25 14 é na intimidade que ele vai revelar sua aliança lugar escuro tempo com o Senhor irmãos a igreja está deixando de amar o seu noivo está se prostituindo com este mundo é uma grande perda para nós infelizmente disseram a Moisés fala-nos tu e te ouviremos porém não fale Deus conosco não é assim irmãos é só o pastor que tem a revelação só o pastor que tem a visão não todos nós podemos ir aos pés de Cristo e ouvir a sua voz passar tempo com ele oração armas como nós precisamos avançar no Senhor olha aqui tem um texto interessante é Malaquias capítulo 2 Malaquias 2 a partir do versículo 4 deixa eu mostrar um princípio muito interessante para os irmãos aqui Malaquias 2 do versículo 4 em diante veja aqui que coisa interessante o Senhor está reiterando essas aqui são as memórias do Senhor que ele disse há mil anos atrás lá para Moisés então ele disse assim antes mil anos antes de Cristo ter nascido aqui na face da terra de Jesus versículo Malaquias 2 4 então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi diz o Senhor dos exércitos minha aliança com ele foi de vida e de paz ambas lhe dei eu para que me temessem como efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos então percebendo que agora olha o versículo 8 porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos irmãos todo o que foi salvo pelo evangelho é um evangelista meu Deus do céu está tão claro para nós irmãos por que que nós não exerçamos o nosso sacerdócio sabe por que? porque nós nos preocupamos em primeiro lugar com as nossas coisas com as nossas coisas Hebreus 5.12 vai dizer o seguinte quando vocês deviam ser mestres pelo tempo que vocês já estão caminhando com o Senhor vocês necessitam de leite como é que vocês vão querer comer alimento sólido? vai dar um churrasco para uma criança que está bebendo leite ela não vai comer irmãos lá em Daniel 9 fala aqui a nós o que cabe a nós é o corar de vergonha porque nós não respondemos ao Senhor nós não respondemos a Ele e o Senhor tem falado o Senhor tem falado e Hebreus fala assim convém que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas falai de tal maneira e de tal maneira praticai que sacerdotes nós estamos exercendo no seio da igreja irmãos irmãos que o Senhor tenha misericórdia de nós para que quando Ele voltar não saímos correndo envergonhados na sua vinda um dia você vai estar diante do Senhor irmão se você creu misericórdia que o Senhor tenha misericórdia de nós vamos avançar um pouquinho mais aqui infelizmente os filhos de Israel não receberam o chamamento de Deus em sua vida eles queriam que Deus lhe falasse por meio de Moisés e não diretamente a eles isso porque não queriam a responsabilidade de viver uma vida separada santa que seria um testemunho para o mundo eles não queriam a responsabilidade do ministério para o qual Deus os estava chamando em vez disso pediram que Moisés tomasse essa responsabilidade por eles e fosse o mediador entre eles e Deus mas graças ao Senhor o plano de Deus para os santos foi alcançado em Jesus Cristo e Jesus Cristo está em nós então agora você é responsável eu também sou olha o que 1 Pedro 2,9 diz aqui vós porém sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar desas virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz irmãos agora no antigo testamento tinha o sacerdote agora nós somos o sacerdócio real aqui eles eram figura nós somos a realidade daquilo que eles faziam lá no passado irmão irmãos que cristianismo estamos vivendo irmãos diante dessas realidades tão profundas que o Pai pelo seu Espírito abre o nosso entendimento para vermos essas verdades vós vós é cada um de nós vós sois a luz do mundo vós sois o sal da terra vós porém sois raça eleita somos o sacerdócio real porque aquele do passado era figura porque o sacerdote o nosso sumo sacerdote Jesus ele está em nós então nós somos o sacerdócio real nós somos a nação santa nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus somos o seu tesouro particular irmãos a fim qual que é a finalidade a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou estávamos nas trevas para a sua maravilhosa luz queridos que precioso nosso amado Senhor ah irmãos então você percebe que aqui que ele fez contraste com o texto de Êxodo 20 versículo 19 eles não queriam ouvir mas agora nós somos sacerdócio 1 Pedro capítulo 2 vamos pegar o contexto desse versículo que nós lemos aqui 1 Pedro 2 vamos ler 4 e 5 irmãos essa é a nossa realidade então nós temos que acordar o que nós estamos fazendo aqui irmãos nós somos a igreja de Cristo somos sacerdotes ou não somos ou nós estamos brincando de cristianismo isso é muito sério temos que considerar os pés de Cristo irmãos será que nós não estamos entendendo isso irmãos olha aqui 1 Pedro 2 versículo 4 chegando-vos para ele chegar para ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus sacerdócio eleita e preciosa também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para que irmãos casa espiritual para que nós somos edificados para que qual que é a nossa função como igreja de Senhor para ser e diz sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo ele não quer mais sacrifício holocaustos uma vez eu falei o seguinte nós temos que oferecer o melhor para Deus Cláudio mas o que nós temos de bom para oferecer para Deus ele ele só podemos dar para ele aquilo que ele já nos deu Cristo então oferece para ele o melhor culto oferece para ele a melhor conduta que Paulo fala lá em Romanos 12 1 rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos santo como sacrifício vivo santo e agradável que é o nosso culto racional a ele percebe então queridos aqui é a melhor hora para Deus isso é oferecer o melhor para ele é a nossa melhor hora para ele passar tempo com ele o melhor culto a ele quando for cantar louvor nós vamos cantar como um povo celebrante isso é sacrifício nós somos chamados para celebrar o Senhor com alegria lembra de Hebreus capítulo 13 versículo 15 abre aí Hebreus 13 15 veja o sacrifício aqui irmãos sacrifícios espirituais é esse aqui olha só Hebreus 13 15 por meio de Jesus pois ofereçamos a Deus sempre sempre até na tribulação sempre o que? sacrifício de louvor que é que é o fruto de lábios que confessam o seu nome irmãos não procrastine não procrastine mais queridos irmãos como ele deseja que todos nós sejamos ou exerçamos o nosso sacerdócio mas vamos concluir aqui Pedro retrata o povo de Deus como uma nação santa o que significa que seus cidadãos foram separados para servir ao Senhor portanto no tempo do Antigo Testamento o povo de Deus possuía um sacerdócio mas agora é um sacerdócio vós sois nação santa sacerdócio real está vendo aqui todo cristão tem o privilégio de entrar na presença de Deus porque Deus habita nele e ele habita em Deus então queridos aproxima vamos ler o último texto aqui de Hebreus 10,22 aproximemos-nos com sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura aproximemos-nos irmãos que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor possa encontrar em nós respostas daquilo que Ele já tem depositado em cada um de nós para exercermos a nossa função de sacerdócio sacerdotes amém vamos orar Pai graças te damos pelo tempo que o Senhor nos proporcionou para estarmos aos teus pés para ouvirmos a tua voz desperta-nos oh Pai do nosso sono espiritual para que possamos então estar aos teus pés estar contigo para que depois tu fazes conosco o que tu desejas para que então possamos exercer esse sacerdócio real faça isso com a tua igreja Pai em nome de Cristo nós oramos amém